Aqui ele fala, ó, obtenha mais em hydrogenmusic.org, então a gente vai em hydrogenmusic.org Ah, e daí ele vai falar que não tá mais aqui, eu acho. E daí aqui no canto direito tem drum kits, daí ele vai falar que mudou pro SourceForge, daí você vai pro SourceForge, e daí ele tem esse, tem um monte de drum kits, cara. Cadê? BJA, Pacific Drum Kit, Death Metal Drum Kit, Milo, Electric Empire, Hard Electro, esse Arnus Percussion é bem legal, vou até baixar ele aqui. Ó, vou salvar ele aqui, daí a gente já mostra como que... Vou salvar aqui no desktop, a extensão dele é H2 Drum Kit. Baixou, daí eu venho aqui, importar, procurar, desktop, open, importar, ele, e aí já tá. Importar, importei. Daí se eu vier aqui em carregar, ó, ele já tá aqui como o Arnus Percussion. Daí se eu fizer o carregar, daí agora eu quero ver a latinidade da produção que a gente fez agora. e aí e aí Doideira, né? Dá até vontade de ouvir como ficaria no kit do death metal agora. Qual é algum outro? Alguém tem uma sugestão aqui? Qual que a gente baixa? Esse tecno aqui. Então, vem aqui no Hydrogen, no kit de bateria, importar, procurar, tecno, open, importar, ok. Carregar, tecno 1. Isso é legal também, uma coisa legal de colaborar é, de repente, você está lá na sua casa e sampleia seu kit de bateria, ou seu kit de bongô, ou seu kit de, sei lá, faz um kit de piano, sampleia e daí sobe. Manda para os caras do Hydrogen lá que é uma coisa que eu sempre me prometi de fazer, que eu nunca fiz. Peraí, antes de continuar, tem uma coisa que está sempre detona, é esse shaker aqui, né? Que é o que fica direto. Então, eu vou limar ele. Porque o timbre que eu pensei era um shaker e como o timbre dos instrumentos muda, conforme o kit muda, isso daí sempre dá uma detonada. Vamos ver. E a gente tem várias opções agora, qual que a gente vai mandar para o Ardor? Porque a gente vai escolher um kit agora e vai gravar lá no outro sistema. Qual que a gente deixa? Qualquer um. Deixar o latino, de repente. Ou o piano. Deixar o latino, né? Valorizar essa coisa bonita, né? Cernes percúxum. Então, vou carregar. Vamos só ver como ficou mesmo. Vamos lá, vamos lá. Ele voltou, né? Beleza, acho que está pronto para efeito de demonstração. É isso. Ah, eu ia falar que ia pôr um efeito aqui, né? Só para também mostrar. Eu venho aqui no Mixer, FX, Edit, Selecionar FX. Daí eu quero pôr um Phaser, que é, ou um Reverb. Vou pôr um Reverb, vou pôr esse cara aqui, que é o Plate. E aqui eu tenho os parâmetros de Bend, Down, Pintail e Bandwidth. Que daí com o tempo a gente vai vendo o que é, vai descobrindo que cada um, também por tentativa e erro, abaixa e vê o que acontece com ele. E daí, opa. Daí eu vou abrir esse Reverb, sei lá aonde, sei lá, esse Conga aqui. Vou abrir o Reverb em um monte de lugar, para falar a verdade. Deixa eu, na verdade, pegar esse padrão. Tá vendo que ele começou a ficar dentro de uma caverna, assim? Legal, achei que funcionou, ele vai ficar aí. E agora eu vou colocar o tal do Phaser, que dá um efeito mais... Vai. Ou uma distorção. Não sei, vamos ver, vamos ver. Flanger. Ou Phaser, não. O Phaser que é massa. Vamos ver esse Monophaser aqui, se ele funciona. Vou deixar ele com um feedback bem grande, o Hate e tal. Parece que ele está meio dentro de uma... Parece que ele está meio dentro da água, né? Ó, tá vendo? O Phaser, ele faz isso, ele mexe com a fase, né? Do... Desses timbres, né? Ele vai modulando, daí, conforme se mexe nos parâmetros, ele pega que frequência ele modula e com que velocidade ele faz essa modulação. Então, ele pode... Ou fazer... E o feedback quer dizer que você quer muito efeito ou pouco efeito. Daí, eu vou pôr esse Phaser aonde mais? Não sei, não sei, não sei. Vamos ver Não sei, vou abrir meu aleatório aqui em todos Vai ficar meio malucão, mas Eu acho que é isso mesmo Daí vamos ver o som Como é que está ficando já Dá aquela salvada Sempre Dá legal a gente ir equalizando Os volumes aqui também O Agogô está um pouco alto O Agogô podia ter um reverb Aqui Está bem alto, você vê que o phase Ele puxa bastante as frequências agudas Dá uma coisa legal também Para a gente começar a pensar em mixagem Mandar, por exemplo Eu tenho esses dois instrumentos Que estão bem parecidos O Agogô Daí de repente eu mando um pouquinho para o L E outro para o R Dessa noção de panorâmica Então vou ficar ouvindo Esse é um efeito Acústico Que tenta simular Por que tem essa viagem Do panorâmica, do direito e esquerdo Porque a gente tem dois ouvidos A gente nunca escuta De uma só fonte Muito pelo contrário, aliás Por isso que tem essa viagem hoje em dia De 5.1, 7.1 Que é tentar reproduzir Esse tipo de ambiência Porque eu estou falando aqui agora Eu estou ouvindo minha voz bem forte dali Um pouquinho Mais forte daqui Primeiro, eu estou ouvindo da minha caixa Da minha cabeça Da minha voz mesmo Que eu ouço por dentro Estou ouvindo de fora Bem forte dali Bem forte daqui Mas eu estou ouvindo, cara Minha voz que reverbera em todos os cantos Aqui dessa sala Vai lá para o telefone Que volta Bate nessa parede Bate, rebate Bate aqui Volta para mim Então, esse efeito da panorâmica Do direito e esquerdo Tenta reproduzir um pouco Essa noção Essa perspectiva do ambiente Enquanto que esse sistema 5.1 7.1 é a mesma coisa Que você acaba ouvindo o helicóptero Passar atrás da sua cabeça Tem um site bem legal, cara Que eu não vou saber falar agora Que é um Você coloca o fone assim E ele foi gravado com o microfone Não sei como que é o nome disso daí Mas ele é Ele é Espacial No sentido que ele pega Essa noção de espaço Daí se coloca o fone de ouvido Chega a mulher É num cabeleireiro Assim, a gente tem vários exemplos Binaldau Gravação Binaldau É isso? E daí Chega A cabeleireira abre a porta Fala ali Ah, você está pronto para cortar o seu cabelo? Daí ela entra aqui Você ouve ela chegando E daí ela Meu, começa a passar a máquina Assim, cara Você vai ouvindo É muito louco É bem É uma noção acústica Assim, psicoacústica Você fica É um absurdo E é tudo E é tudo efeito E é tecnológico Não é binário isso É código É software Não é áudio É zero e um É uma viagem isso Bom, então Eu coloquei o agogô Um para a esquerda Outro para a direita Aqui para a gente ter Só para brincar com isso um pouco Ó, está vendo que a onda A onda está saindo bem mais pra Ó, está saindo só na esquerda Outro para a direita Isso que eu mexi agora Esse daqui é o ganho É o volume da pista E esses daqui são os efeitos São os auxiliares de efeito Aqui eu não tenho equalização Não tem equalização Eu posso mexer na equalização Do agogô, por exemplo Que está bem agudo Eu posso mexer aqui No editor de instrumento Eu posso fazer um cut De frequência aqui, ó Fazer um corte De frequência nele Vamos ver se isso vai dar certo Ó, cutoff E a ressonância Tirar o sustento Bom dia Bom dia Vou abaixar um pouco o pin Acho que está meio irritante Esse agogô aqui Ixi, mas agora tirou a clave, né? Que eles estavam afinadinhos, né? Bom dia Ó, o pitch estava bem afinadinho, né? Ele estava numa Parece uma terça isso daqui, né? Uma terça maior Eu acho que é uma terça Eu não sei Bom, tudo bem Já passei da hora De sair do hybrid aqui Ok Deixar ele aqui Bonitinho O Google Gear está Sei lá Aquele que é comigo E daí eu vou abrir O tal do Ardor Pra gente gravar Esses tracks separados lá Então O nome da minha sessão É Campus Campus Latino Novo E daí eu vou criar aqui Clicando com o botão direito Eu vou criar Será que eu gravo? Bom, vamos gravar São oito canais Eu acho que a gente criou, né? Lá Deixa eu ver aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então eu quero sete canais Adicionar Daí eu vou tirar esse monte de coisa que está aqui Pra gente ter mais espaço Tirar os markers CD marker Loop punch Tudo isso Sumar A altura E daí eu quero ver se eu consigo deixar tudo Tudo pequeno ao mesmo tempo Aqui Ó Aaa senhor Camila O Camila A A Aqui Se só Oi 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 Provavelmente tem um jeito mais inteligente de fazer isso, mas eu não sei. Para mudar a altura de todas as tracks ao mesmo tempo. Deve ser algum shift e out da vida aí. Menor. Bom, agora vai começar a parte mais estorbo, que vai ser linkar cada um daqueles instrumentos, cada uma daquelas pistas nesses canais aí. Então, eu tenho do 1 ao 7. Daí é quase que uma gincana. Eu tenho que descobrir. Opa. Então, aqui, isso daqui minimiza, isso daqui minimiza, isso daqui minimiza, isso daqui pode fechar, isso daqui pode fechar, certo. Então, o meu hi-hat aqui, que não é mais hi-hat, ele é o padrão desse bongo, que por sua vez é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui no canal 1, a minha entrada é do hidrogen, 9. E eu tiro a captura 1, que por padrão, ele já vem a minha entrada da placa de som. Daí, se eu der o jack trans aqui, que quer dizer, eu vou sincar o hidrogen com o clock do jack, que é esse cara aqui, que é o servidor da placa de som, que é quem está fazendo toda a transmissão de som dos programas para a placa de som. E se eu mexer aqui no ardor, ardor, cadê você? Aqui. Nessa janelinha aqui, do lado do relógio, eu configuro o relógio dele para sincar com o jack também. Então, se eu der o play em 1, os dois vão dar play automaticamente no ponto, no timeline, no ponto da linha do tempo, que tiver o meu playhead, que chama esse vermelhinho aqui, esse cara aqui, que é o playhead. Então, eu vou lá do começo da minha sessão, vou armar esse track para gravar, vou dar o rack play. E o som já está chegando lá e altamente estourado, pelo jeito. Então, eu tenho que diminuir o volume desse cara aqui. Eu estou achando que eu vou perder muito tempo fazendo essas ligações todas. Então, eu vou puxar o estéreo direto do hidrogen, já que vocês já sabem que isso funciona, é assim que funciona. Eu gostaria de ligar todos os canais independentes, mas acho que eu vou perder muito tempo fazendo isso. E queria mostrar outras coisas para vocês. Então, eu vou puxar o master do hidrogen direto, o LR dele. E vai dar tudo certo. Então, eu quero... Bem, tem toda a habilidade em tocar piano no teclado do computador também, né? Que depois de 12 oficinas, você aprende. Mas aí, se ligar um teclado externo, um teclado controlador midi, isso funciona bastante também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um canal aqui. Mais um. Pode. Vou abrir um canal estéreo. Adicionar. Vou nomear ele. Ele vai ser meu teclado. Vou recar. E daí, vou fazer o mesmo caminho aqui no window. Espetador de trilhas. Teclado. Olha, ele já vem com dois canais aqui. Eu pego o Zina. Eu tenho a aba do Hydrogen, do Zine e do próprio Ador. Eu posso pegar um canal dele, passar por algum processamento e voltar para ele. Que é o Zina. Vou mandar o Alt1, o Alt2 dele. Daí, eu deixo ver se... Ok. Daí, eu armo o canal. Deixa eu ver se está chegando. Está chegando. Aliás, está estourando um pouquinho. Tem que abaixar um pouquinho o volume dele. E... Beleza. Vou dar um RecPlay aqui. DirecPlayers. Obrigada. Beleza, a gente já tem material aí. Ficou um Riders on the Storms latino, um The Doors meio latino. Vamos ver se ficou mesmo. Eu vou, não sei, vou colocar outro teclado aqui, mais agudo, para somar com esse. Adicionar, mais um canal estéreo, adicionar, e daí eu vou configurar, não sei, acho que... Vamos ver, de repente colocar algum efeito nele. Aqui tem um Corus, um Flanger, vou pôr um Flanger 4, estou chutando isso, totalmente... Um delay, deixar ele mais doidão. Não sei, vou mexer aqui na frequência, na amplitude, no envelope... O que mais? Pôr um filtro aqui... Beleza. Tá não indo... Aqui no 8... Vamos ver como é que ficou o timbre. Essa é uma busca meio sem fim, assim, você pode passar um dia atrás de um timbre, se isso for do seu interesse, né? Se você precisar de um timbre... É, não deu para ver a menor diferença. Não, então vou mudar de instrumento. Vou pegar uma, sei lá, uma flauta. Um hard hold, um... A long time ago. Vamos ver. Ah, legal. Beleza. O som está chegando aqui. Vamos ver. Esse aqui é o teclado 2. Vamos ver se o som está chegando. Está chegando. Beleza. Então, home, rec play, manda bala. Um, dois, três, gravando. Silêncio no estúdio. Opa. Já começou a gravar ali do meio. Aqui também está gravando, né? Então... Opa. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Agora está faltando aquela guitarrinha básica. Vamos pôr essa short aqui e ver se ela... Deixou ela bem grave. Beleza, então a gente já tem uma guita aí também. Só tirar esse teclado aqui que está uma dureza. R e daí eu seleciono isso daqui, dou um famoso delete, daí eu não queimo mais o meu filme. Apaga isso também. Ó, delete, delete. Isso daqui também é legal se fazer, que você dá uma limpada na sessão e também deixa claro onde entra cada instrumento e tal. Então vamos lá, hack play. Tchau, tchau. 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 vou pôr um delay, vou pôr um feedback delay de 5 segundos, insert plugin, eu clico nele, que nem eu falei, 0,3 segundos para o delay é um tempo legal, para ele ficar meio double-wise. Ó, já deu mó climão, então deixa ele aí, já ficou bem melhor do que ele tava, e vamos gravar nossa guitarra, e boa. Cara, eu não, tem um monte de plugin, outro dia um cara que trabalha comigo, que também pesquisa, usa o software livre, assim, ele mostrou uns plugins muito legais, no estúdio livre tem algumas dicas assim, mas eu não sei, precisa meio fuçar, tem um pacote de plugins no próprio Ubuntu Studio, você consegue baixar. Música 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 Vamos ver como ficou essa, essa deideira, isso daqui tá muito alto, né, também, Música 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 Bom, tá uma zona, mas deu pra mostrar um pouco, um trompete, né, agora? Música Vamos ver se a gente acha um trompete aí. Música 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 Eu acho que tem, eu acho que tem, eu não saberia fazer, mas esse é um outro problema do software livre. Várias coisas dá para fazer, mas tem que ter um conhecimento técnico um pouco aprofundado. Mas provavelmente você consegue endereçar o seu controlador MIDI para algum dos botões ali. Na verdade, não deve nem ser tão complicado assim, mas eu sei que rola. Você endereçar um knob, por exemplo, do seu controlador MIDI para fazer o tempo do delay, para fazer o feedback de algum plugin, alguma coisa, isso daí dá sim. No zina, no sintetizador, você está falando? É, então, no hardware com certeza, no hardware acho que rola até de você trabalhar com as mesas de som, como interface de controlador assim, com certeza rola, você disparar as coisas assim, da play, stop, rola sim. Onde é que estaria o... Um trompete? Strings? Não, não é string. Brass, ae, um trompete. Era trompete, você falou? Ó. Que sorte, hein? Nossa, está mais por uma tuba, né? Do que um... Tem que subir a oitava, eu acho. Então, vou fazer o inacreditável solo do trompete agora, hein? Muita atenção. E assim que funciona, na maioria das vezes, você vai somando camadas. O grande lance da produção de áudio é isso, você ir somando camadas em cima de camadas aí. Então, trompete, tem que endereçar o canal pra cá. Tem um window. Espetador de trilhas. Trompete. Home. Tios. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto